Por que tu xingou o cara? Mano, isso é uma das únicas coisas que eu sei falar em alemão, velho. Ich liebe dich. Que é eu te amo em alemão. É o Carlos no Rê-Rê? Caralho, o Rê-Rê tirou ele no... No Hulk. Ele tá no... Cadê esse coitado? Deixa eu mandar mensagem. Mandou já. F. Rebaixado. Ele tá nas três? Quê? Ah, o Rê-Rê tá na calma, pô. Deve ser o Rê-Rê no Hulk. Não é possível. E aí, Xô, mano? Já rolou, já rolou. Ganhamos. Pegamos os três castelos. De volta. Tá dizendo que ele já tá numa PT. Que é isso, Tonzeiro? Você foi tomar água aonde? Nos Alps? Eles tão agrupando no... No sul. Vai dar nejo? Hehehe. O Cleitinho é muito bom, velho. Tem uma gangue aqui embaixo. Velozada! Ixi, ele tá quase com o deck proibido do... Do redução de cooldown. Que acabou. Caralho, que isso? Tem duas no 12 e uma no 9 já, hein? Que é brincadeira, pô. E aí, ele tá quase com o deck. E aí, ele tá quase com o deck. Bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Suei debaixo da língua aqui. Bora, eu vou também. Porque eu vou puxar o scan, cê sabe, né? Ele tá assim, ele tá molotovando a entrada da B agora. Tem PT aí, PK? Já deu macio. Então ele foi tão rápido que nem doeu. É tipo aquela injeçãozinha, né? Quando o médico é experiente, ele... Acabou. Nem sente. Quando o médico tem a mão boa, não tem jeito. Um proctologista também, né? Um proctologista com muita experiência, acabou-se. Resolvido. Inclusive, tem um muito bom aqui que eu posso indicar pros senhores. Eu vou toda sexta-feira, 10h30 da noite, lá na casa dele. Ele sempre me recebe com vinho, luz de velas. É. O cara é bom, tá? Profissional. Apenas cuidando da saúde, nada de papo estranho. Lógico, pô. É a luz de velas... É 10h30 da noite com luz de velas e um vinho? É. Mas e aí? Saúde em primeiro lugar, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Cross, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.